Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um Estude a Bíblia, seu espaço de estudos bíblicos aqui na internet. Sempre, de forma simples e profunda, você vai aprender a Palavra de Deus de uma forma que você nunca aprendeu. Eu já escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com, onde você pode acessar mais de 1.500 estudos bíblicos para os seus estudos diários, para você preparar, para você que é professor, enfim, tem muito material lá para você acessar. Quero te convidar também a baixar o nosso aplicativo, ok? Nós temos um aplicativo, está aqui na descrição do vídeo, onde nós temos lá também mais de 1.500 estudos para você acessar e vídeos e um monte de material importante para o seu crescimento cristão. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, que a gente recebe muito aqui, muitas perguntas dos leitores, que é sobre este versículo aqui, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, principalmente o finalzinho desse versículo. O verso inteiro diz o seguinte, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. Bom, nós temos então aqui esse finalzinho do versículo, a letra mata, mas o Espírito vive e fica, e aqui nós temos um texto que traz muita confusão, que muitas pessoas interpretam de forma errada e chegam a conclusões muito equivocadas. E eu vou começar falando para você na explicação desse verso a respeito do que não significa esse versículo, ok? Eu peguei aqui diversos argumentos de pessoas que interpretam errado esse texto para te mostrar quão complicado pode ser uma interpretação errada de um texto. E vamos lá então. O primeiro argumento aqui é o seguinte, olha, a letra mata significa o seguinte, estudar muito a Bíblia mata o espírito do estudante e diminui a ação do Espírito Santo. Ou seja, algumas pessoas entendem que letra mata significa que não podemos estudar muito a palavra, não podemos nos dedicar ao estudo sistemático da Bíblia. Olha, que absurdo, né? Está errado esse pensamento. Olha só esse texto, Atos 17, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ora, estes de Iberéia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os crentes ali bereianos, diante das pregações de Paulo, examinavam todos os dias as escrituras para conferir se de fato estava sendo verdadeiro aquilo que eles pregavam, que ele pregava. Então observe que o exame diário da palavra de Deus, ele é incentivado. Não existe essa história de que letra mata é uma coisa que nos indica que não devemos estudar muito a Bíblia, ok? Não, 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 não. Pode estudar sim bastante a Bíblia, isso é muito incentivado pela própria palavra de Deus, ok? Outra coisa que letra mata não é. Olha só, não é que temos que manusear a Bíblia abrindo ao acaso e deixar o Espírito Santo agir. Olha só, não tem esse significado. Algumas pessoas pensam que letra mata significa o quê? Olha, nós temos que pegar a Bíblia, aí a gente abre ela, assim, sem rumo, e aí o que Deus quiser falar para a gente vai aparecer ali numa determinada página. Não, não é isso o significado. Aliás, essa forma de ler a Bíblia é péssima, ok? Eu não indico, não é uma boa forma. Vai cair em textos fora de contexto, vai cair em textos que você precisa estudar mais e você vai se confundir bastante. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, Lucas 24, 27. Nós temos aqui dentro desse contexto Jesus ali se encontrando com dois discípulos no caminho de Emmaus, ok? E ele diz o seguinte, o verso, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, a respeito dele, de Jesus, constava em todas as escrituras. Então observe aqui que Jesus faz ali uma descrição ali sistemática, posso assim dizer, uma descrição ali com conteúdo, com sequência, com lógica, não abrindo ao acaso a palavra de Deus, não tentando explicar ao acaso, mas com ordem, com lógica. Então a palavra de Deus, ela deve ser estudada dessa forma, de uma forma organizada. Manusear a Bíblia abrindo ao acaso não significa deixar o Espírito Santo agir. Esse é um grande equívoco. E o texto que nós lemos, que diz que a letra mata, não quer dizer isso, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você o que quer dizer o texto. Mas olha só outra interpretação errada. A letra não é algo de Deus e o Espírito é algo de Deus. Aqui, claro, letra, as pessoas entendem como sendo o estudo, estudar muito, não seria algo de Deus. E o Espírito que seria, então deixar as coisas acontecerem aleatoriamente, ocasionalmente, aí seria de Deus. Não. Esse é também um pensamento errado. Letra mata não significa isso. Observe esse versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte. Quando vieres, está falando para Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então observe aqui que Paulo tinha um desejo especial que Timóteo trouxesse materiais de estudo para ele, materiais para que ele avançasse ainda mais. E olha que Paulo já era ali um grande estudioso. Então observe que letra, estudar nesse contexto, não tem nada a ver dizer que não é algo de Deus. Estudar a palavra é sim algo de Deus. Mas eu vou mostrar daqui a pouco o que significa realmente essa letra aqui, ok? Estamos considerando aqui os pensamentos errados até o momento. Então é errado pensar dessa forma. E aí nós vamos ver agora então o que realmente quer dizer lá naquele texto da carta de Paulo aos Coríntios, o que quer dizer letra e o que quer dizer espírito, ok? Vamos entender então detalhadamente o que quer dizer esses conceitos aqui, observando detalhadamente. Vamos lá então. Primeira coisa, a letra citada ali é uma referência de Paulo à lei de Moisés. Mas André, Paulo fala que a letra mata? A lei de Moisés mata? Como assim? Ela não é uma lei boa? Olha só, vou te explicar. Veja esse texto então. 2 Coríntios 3, versículo 7, que é ali o mesmo contexto. E se o ministério da morte, aqui está falando também da lei de Moisés, né? É outro adjetivo para a lei de Moisés, assim como letra, ok? Gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, né? Paulo está falando aqui daquele momento em que Moisés desce do monte com o rosto brilhando depois de ter tido ali um encontro de 40 dias com Deus e recebido ali as tábuas com os mandamentos, ok? Bom, o que a gente precisa observar aqui? Paulo está fazendo uma referência ao aspecto da lei de Moisés que a gente tem que observar bem que não é que a lei era ruim. A lei, ela não podia salvar, ok? Então, nesse sentido, a lei mata. A letra mata. Aquelas pessoas que pensam que a lei tinha poder de salvar, elas estavam erradas. Por isso que Paulo, então, faz esse comparativo lei e espírito, né? Espírito, ele vai falar a respeito da obra de Cristo. Vamos um pouquinho mais pra frente que você vai entender melhor ainda. A letra tem seu valor, mas não para salvar. Não após a vinda de Cristo. Após a vinda de Cristo, existe uma clareza muito maior a respeito da salvação. Observe o seguinte. E se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, o que eu quero mostrar aqui? A letra tem o seu valor. Ela teve o seu valor na história. As leis que Deus deu tiveram o seu valor ali na história de Israel. No entanto, em nenhum momento a lei tinha poder de salvar. A salvação sempre foi pela fé. Desde lá de Abraão, Paulo trabalha bastante esse tema. Então, o que Paulo está querendo mostrar ali para aquela igreja de Coríntios, é que o pensamento de que o ministério da letra ou da lei era superior ao de Cristo, era um pensamento errado. Então, aqueles que pensavam que a letra poderia salvá-los, ou seja, a obediência à lei poderia trazer salvação, eles estavam equivocados. Ou seja, continuavam mortos. Por isso que a lei mata, ok? Porque ela não tem poder para salvar. A pessoa continua morta. E eu vou te explicar por que ela continua morta. Então, olha só, a letra, no próximo slide eu vou mostrar isso. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui para mostrar o seguinte. Que a letra, ela foi superada pela glória de Cristo. Olha só, Hebreus 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, aqui em Hebreus, está falando do ministério de Jesus, que é superior ao ministério da lei, ok? Por quê? Porque Jesus é a concretização da promessa, é a concretização do sacrifício pleno pelos pecados, ok? A obediência à lei não tinha poder de fazer cumprir essa aliança. Não tinha poder de salvar as pessoas, ok? A obediência à lei. Agora, Cristo sim tem o poder de salvar. O seu ministério, então, é superior. E aí, na sequência, quem acha que a letra salva está perdido. Olha só, Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. O que significa isso? Uma pessoa que acha que a lei salva, ou seja, ela acha que a lei, ou a obediência à lei, transforma ela em uma pessoa justa diante de Deus, quando ela tropeça em um ponto sequer, ela já se transforma em injusta, porque ela pecou novamente. E aí, ela não tem para onde fugir. Por quê? Porque ela crê que a obediência à lei é que salva ela. E aqui, então, Tiago explica que esse é um pensamento totalmente errado. Então, quem segue esse pensamento está perdido, está morto. Por isso que Paulo diz que a letra mata. Agora, qual que é o pensamento correto, então? O pensamento correto é que a lei não salva, e o que salva é a fé em Cristo Jesus. Mas, presbítero, e se eu pecar? Se você pecar, você tem advogado junto a Deus. Você pede perdão. Por quê? Porque a sua salvação não depende da sua obediência a preceitos, mas depende do sacrifício que Jesus fez, e ele fez o sacrifício totalmente pleno, totalmente correto, totalmente perfeito. Então, você, então, tem uma salvação perfeita. É claro que isso não tira da gente a necessidade de obedecer. Mas a gente obedece porque a gente foi salvo, e não para sermos salvos. É isso que Efésios 2, 8 e 9 vai nos ensinar também. Somos salvos para boas obras e não pelas boas obras. Então, que fique claro aqui para você, nesse estudo, que esse é o significado da letra mata. A letra mata os que confiam que ela os pode salvar. Esse é o significado. Agora, aqueles que confiam em que a salvação, ela vem pela fé, através do ministério de Jesus, do Espírito Santo na nossa vida, esses, sim, podem se alegrar porque a salvação é realidade na vida deles. Os que confiam na letra, na lei para a salvação, quando tropeçarem em um único ponto, já estão novamente perdidos e injustos diante de Deus. Por isso, ela só traz condenação. Bom, espero que você tenha gostado. Recadinho aqui para você. Inscreva-se em nosso canal para receber sempre os nossos estudos. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Ative o sininho também, ok? Na hora que você se inscrever. E, claro, quero deixar o recadinho para você. Estão abertas as vagas do nosso curso. Conheça sua Bíblia de capa a capa. Você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo. E você vai estudar a Bíblia comigo. Capítulo por capítulo, começando de Gênesis. E nós vamos estudar sempre com essa pegada que a gente tem aqui no YouTube. Explicando os versículos com clareza, simplicidade e profundidade. Até o próximo estudo. Fica com Jesus. 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 Obrigado.